Boa tarde, pessoal, meu muito boa tarde a todos. Eu sou o Valdecir Bueno e hoje, pessoal, a gente está aqui na pousada Bela Vista, na região de Ortigueira, no Paraná. Essa é a segunda vez, pessoal, que a gente vem fazer uma filmagem aqui e a gente aproveitou para mostrar a estrada, a chegada que é lá, né? Aqui, bem próximo ali, a gente já chega no portão lá, não é longe não. A estrada aqui, pessoal, é uma estrada rural, né? Então, é uma estrada estreita aqui, não tem movimento muito grande aqui, sempre tem movimento aqui, tem que ficar atento, né? Andar devagar. Fica a dica aí, né? Andar sempre atento, andar devagar, né? A estrada aqui é estreita, mas a estrada aqui está excelente, beleza? Eu estou acostumado a andar na estrada rural aí, mas eu achei que a estrada aqui está bem, bem cuidado, bem tranquilo. Tem uns pontos ali meio dificultosos, mas não oferece risco nenhum, beleza? Mas, veja, aqui a gente já está quase chegando, pessoal, no portão, portão que fica fechado, né, pessoal? Então, se você vir até aqui, abrir o portão, por favor, né? Vamos fechar de volta, que tem os animais na propriedade, né? E aqui a gente já está na estrada dentro da propriedade também, que está bem cuidado, o estrado está ótimo aqui, e a visão também, né? Que isso já tem uma visão bem ampla, então, bem tranquilo, beleza? Então, a gente veio aqui hoje, pessoal, a gente vai fazer a... Primeiro, a gente vai fazer a filmagem da trilha, e na sequência, a gente vai fazer a filmagem ali do... das casas, né, pra locação, e, posteriormente, a gente vai fazer a... a filmagem do pesqueiro, no rio ali, né, na pesca de barranco, né? E por último, lógico, né, a gente vai fazer a parte da... ali da... do mirante. Então, o mirante aqui, pessoal, você não pode perder, está muito lindo, o lugar lá é muito alto, muito bonito mesmo, beleza? Então, vamos lá, né, pessoal? Então, aqui é a parte da trilha, a gente colocou um pouco de velocidade no vídeo aí, porque a trilha é bem longa, né, então, o vídeo vai ficar muito longo, então, a gente se obriga por acrescentar um pouco de velocidade no vídeo aí, beleza? Acompanha aí, acompanha aí, já aproveita, já se inscreve no canal, né, pessoal? Deixa o like aí pra gente, e deixa uma mensagem aí, né, pessoal? Que dá energia pra gente continuar, na verdade, é... o pessoal tá gostando, né, dos vídeos da gente. Por enquanto, eu tô iniciando, eu tô, acho que é... uns 45 dias, mais ou menos, que eu abri esse canal. A gente tá iniciando aí, nessa área, um mês e meio, mais ou menos. E, com certeza, a gente vai ter muita novidade pra frente, a gente vai ter muita coisa boa aí, a gente vai filmar muito, né? O foco nosso é mais a natureza, né, pessoal? Rio, beira de estrada, é ponte, é pousada, é sítio. Então, se você também tem um sítio pra venda, tem uma pousada aí, e quer fazer uma filmagem, manda uma mensagem pra gente, no WhatsApp aí, no 429-8425-5915. Beleza, pessoal? Eu vou deixar meu número de contato aí, acho que não... na mensagem também. Então, você pode mandar uma mensagem pra gente aí, também, no WhatsApp. Beleza? Aqui a gente ainda continua, pessoal, na área de trilha. A trilha aqui é bem extensa, né? Tá nas áreas de pesqueiro aqui. A trilha passa beirando as áreas de pesqueiro. E, posteriormente, a gente já vai entrar aqui na trilha também, na área de mata, que a gente já tá iniciando, né? A área de mata aqui. E a trilha aqui, pessoal, é bem extensa. A gente não vai fazer a trilha inteira, lógico, né? Mas ainda ali, a gente entra no meio do pasto ali e já volta, até porque a gente tem mais umas filmagens pra fazer ainda. Aqui é a área da mata. E aqui a gente já vai sair da trilha. A gente já vai pegar o pasto ali e já voltando pra pousada. E daí, pra frente lá, pessoal, que lá de cima também tem outra trilha lá. A gente não vai lá hoje. Beleza? Mas sabe, não há próxima oportunidade aí. E aqui a gente já tá chegando, pessoal. Aqui é a área de pasto já, né? A trilha passa aqui pro meio do pasto também. Aqui é mais próximo, a entrada é mais facilitada. O local é mais amplo, né? Mais tranquilo pra andar. Então, a gente aproveitou e cortou o caminho aí. Beleza? Então, é isso aí, né, pessoal? Logo, aqui a gente já iniciou também as casas, né, pessoal? Então, aqui a gente vai mostrar as quatro casas. São essas três aqui da frente aqui. São as casas de locação, né? Essa primeira aqui e as duas verdes ali, né? São as casas de locação. E daí, no próximo vídeo aí, a gente já vai ter a outra casa aí. A próxima imagem, no caso, né? É uma casa azul também e a casa de locação. Então, são um total de quatro casas. E daí também, né, pessoal, pra você que gosta de pesca, pode dar uma volta no Rio e eles têm os barcos aí também, né? De cinco e seis metros também pra locação, certo? Então, tem os quatro casas de locação e tem, no caso, os barcos também pra locação. E aqui, pessoal, aqui é a área de camping, a área de acampamento, né? Aí é uma área também bem cuidada, bem limpa aí, né? Pra você ficar mais à vontade. E daí tem o banheiro ali, né, pessoal? Pra fazer acampamento, pra facilitar a vida, né? Pra acampamento não é fácil, né? Mas daí ali tem a área de... Tem um banheiro ali, né? Um banheiro, chuveiro elétrico, né? Chuveiro quente. Banheiro, que você pode usar ali tranquilamente. E o freezer também, né, pessoal? Pra você que gosta de levar um cervejinho, um refrigerante, uma carne pra assar lá no local. Então, eles vão ter o freezer ali também pro pessoal do acampamento. E aqui a gente já iniciou a área da... Aqui é a área de pesca, né? Que são os pesqueiros. Mais conhecido como pesqueiro, né? Ou pesca de barranco. O pescador fala muito pesca de barranco, né? Então, aqui são os pesqueiros, pessoal. Lógico que a gente não vai conseguir mostrar tudo, porque a área é bem ampla. A gente vai mostrar um pouco, né? Hoje em dia, pessoal, tá ventando demais. Tá muito vento, então dificultou bastante a filmagem pro drone aí. Porque o drone não suporta muito vento, né? Porque o drone tem 490 gramas. Então, ele é bem dificultoso pra conseguir controlar ele quando tá ventando bastante. E hoje é um dia que tava ventando muito, certo? Tivemos mais pra frente, você vai conferir. A gente teve um pouco de dificuldade na área lá do mirante, né? A gente vai pro mirante, na próxima imagem a gente vai pro mirante. Então, no mirante a gente teve um pouco de dificuldade. Até a gente não conseguiu fazer a filmagem que a gente queria no mirante. Porque daí o drone começou, o vento não deixava, né? Ele fazer os movimentos corretos. Aqui também já tava meio dificultoso, mas ainda tava mais tranquilo. Então, se perdou pela imagem e as partes que a gente vira o drone muito rápido. O vento, devido ao vento, ele complica um pouco os movimentos, entendeu? E aqui a gente já tá no mirante, pessoal. Aqui a gente já tá no mirante. É um local muito lindo ali. E muito de fácil acesso também. Ele passa ali, acho que no máximo uns 20 metros da estrada aqui da entrada da propriedade. Se você chegar aqui no mirante, pessoal, é só subir. Acho que uns 10 a 20 metros, mais ou menos, tá no mirante. E daí no mirante aqui você tem uma imagem bem ampla. Você tem uma visão bem ampla. Aqui a gente tá com o drone. Mas sem o drone também é muito lindo mesmo. A imagem é tirar o fôlego. Mas acompanha aí, beleza? Que a gente já vai ficando por aqui. Acompanha aí, deixa o like, compartilha. Se inscreve no canal aí, pessoal. Se você gosta da natureza, gosta de rio, gosta da área verde, pode se inscrever aí que a gente vai continuar. E o foco nosso é a natureza, pousada, sítio, né? Então, fazemos. Quando a gente for chamado, a gente vai. Tranquilo, então, meu povo. E você que tem posado aí, quer fazer uma filmagem lá, contata aí no WhatsApp. É o 429-8425-5915. Maldecer, bueno. Beleza? Então, até a próxima. Boa tarde a todos. Um abraço muito forte. Muito obrigado. Beleza? Obrigada. E aí